Olá, voltamos com as notícias do Executivo Federal. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan. A repórter Luana Karen ao vivo tem os detalhes, a gente volta a falar com ela. Oi, Luana. Oi, Daniele. Margarete Chan chegou hoje ao Brasil. Ela veio a convite do governo brasileiro para acompanhar as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti e também as iniciativas para impedir o avanço do vírus Zika pelo país. Logo no início do encontro com a presidenta, Chan recebeu uma camiseta da campanha Zika Zero das mãos de Dilma Rousseff. Logo após essa reunião, a chefe da OMS vai se encontrar com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, da Integração Nacional, Gilberto Occhi, da Defesa, Aldo Rebelo, da Educação, Aloysio Mercadante, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, das Relações Exteriores, Mauro Vieira e da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. Esse encontro vai ser ainda hoje no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, aqui mesmo em Brasília. Amanhã, Margarete Chan e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, vão para Recife. Lá, eles vão visitar o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco. Daniele. Encontro ainda hoje com a vice-presidente da Argentina, não é isso? É isso mesmo, Daniele. Essa é a primeira vez que Gabriela Miquetti vem ao Brasil após assumir a vice-presidência da Argentina em dezembro do ano passado. Mais cedo, ela se encontrou com o vice-presidente Michel Temer lá no Palácio do Itamaraty, onde também participou de um almoço oferecido pelo governo brasileiro. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal destino das exportações argentinas e também o principal fornecedor de produtos ao país. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países ultrapassou os 23 bilhões de dólares. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. Mais uma arma na luta contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Uma nova geração de biolarvicida está em fase final de produção. Desenvolvido pela Embrapa, o produto pode ser adicionado à água onde a larva do mosquito Aedes aegypti se desenvolve. Dentro de aproximadamente dois meses, um novo bioinseticida produzido pela Embrapa vai entrar no mercado. O Innova BTI, como é chamado, é feito a partir de uma bactéria que é capaz de matar a larva do mosquito Aedes aegypti em, no máximo, 24 horas. Segundo os pesquisadores da Embrapa, o produto que pode ser colocado em locais que acumulam água é inofensivo aos seres humanos e a outros animais. Essa é a segunda vez que a Embrapa faz um produto desse tipo. A primeira vez foi em 2005 e o produto está no mercado até hoje. De Brasília, Leandro Alarcon. Até agora, mais de 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde e militares na busca de focos do mosquito. São quase 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Nossa equipe acompanhou a visita de agentes de vigilância num bairro de Brasília. Em uma semana, João Carlos, que mora em Brasília, matou 15 mosquitos a Aedes aegypti. Nesta segunda-feira, ele recebeu a visita de agentes de saúde em busca de possíveis criadouros. A preocupação, justamente, é com o que vem alarmando o mundo, né? A dona de casa Neuza, moradora da mesma quadra do João Carlos, também teve a casa vistoriada pelos agentes. Se a senhora quiser manter essas bromelhas aqui, tem que limpar, retirar todas as folhas, os pintúlios, pegar uma mangueira com jato d'água bem forte, semanalmente fazer essa limpeza, tá? Com a água, lavando as folhas da bromélia, uma por uma, para que os ovos que estejam grudados aqui nas folhas da bromélia saiam. Neuza conta que a visita é bem-vinda, já que está preocupada em eliminar os focos do mosquito. Eu achei muito oportuno a gente ver as contaminações e as consequências e a gente fica muito preocupada. 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde, de controle de endemias e militares. São mais de 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Em 3,77% dessas visitas foram encontrados focos do mosquito. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. Durante as visitas em Brasília, os agentes encontraram larvas em uma planta aquática em um escritório e em um ralo de um prédio. A gente hoje enfatiza mais olhar as calhas, porque por ser um ambiente alto, de difícil acesso, a calha tem sido uma preocupação iminente mesmo para o mosquito. E também os vasos de plantas, plantinhas aquáticas, às vezes ficam despercebidas, a gente pensa que ali não vai ter um problema e acaba tendo. E os depósitos em geral, manter o quintal limpo, limpar podas de árvores, frutos no chão, sempre manter o ambiente limpo, salubre, para que a gente evita a proliferação do mosquito. A Controladoria Geral da União conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma liminar que garante ao governo federal o direito de fechar acordos de leniência. Os acordos são uma medida defendida pelo governo para assegurar que os casos de corrupção envolvendo empresas com contratos com a União sejam investigados, mas obras e projetos não fiquem paralisados e não sejam comprometidos os empregos relacionados a essas obras. Com a liminar, concedida pelo ministro Gilmar Mendes, não é necessária a participação do Tribunal de Contas da União na assinatura dos acordos. Em nota à imprensa, a CGU destacou que a decisão do STF atende ao artigo 74 da Constituição e a análise para os acordos de leniência será técnica e amparada na lei, feita sempre por auditores concursados e de carreira estável. E essas foram as notícias do Executivo Federal nesta última hora. Voltamos às 5 da tarde com outras informações. Nos acompanhe também nas redes sociais twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.